Hoje está fazendo quase um ano que ela foi embora do meu peito Meu coração bateu mais forte novamente quando eu vi ela tão linda em minha frente Como é gostoso o seu abraço, sentir a sua pele no meu corpo O seu beijo, o seu cheiro tão distante, hoje mora minha canva em minha mente Eu não conheço nenhum homem que ainda não sofreu pelo amor de uma mulher Se você conhece alguém, te dou agora um milhão pra arrancar do peito a dor de uma paixão Queima feito, brasa viva, o amor que guardei pra essa mulher E mudou a minha vida num instante, que aceitou sem medo, sim, do bem me quer Como é gostoso o seu abraço, sentir a sua pele no meu corpo O seu beijo, o seu cheiro tão distante, hoje mora minha canva em minha mente Eu não conheço nenhum homem que ainda não sofreu pelo amor de uma mulher Você conhece alguém, te dou agora um milhão pra arrancar do peito a dor de uma paixão Queima feito, brasa viva, o amor que guardei pra essa mulher E mudou a minha vida num instante, que aceitou sem medo, sim, do bem me quer